Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Já vamos de caminhonete diesel? É uma 2011 4x4 mecânica, pneusada nova. Entrada parcelinhas de R$ 899. Cameramãe, adentra a loja. Vamos mostrar para todos os gostos e para todos os bolsos. Ford Fusion, AWD branco pelolizado, é um titânio, top de linha. Entrada parcelinhas mais teto, vai, de R$ 1.699. Mitsubishi Dakar, 3.2 HPE, turbo diesel, impecável. Entrada parcelinhas, R$ 1.899. Siena 13, 13. Entrada parcelinhas, R$ 799, é completo, é ponto 4. Vem, meu camaramãe. Chegando o Palio 2010, R$ 1.8 completinha, locker. Entrada parcelinhas, vai, de R$ 799. WhatsApp, 981 70 4163. 981 70 4163, vai. TR4 2009, automática, de R$ 38,990, 09 automática, 4x4, por R$ 34,900. Entrada parcelinhas, de R$ 699. Olha que Fox Prime 2012, fino no trato, ponto 6 completinho. Milhas e rodas, completinho, máscara negra. Entrada parcelinhas, de R$ 699. Voyage, G6, 2013, ponto 6, completo. Vai trabalhar no Uber? Então vai, vai que é sua, Rafael. Entrada parcelinhas, de R$ 799. Civic 08, tem, que é 11, tem também. 8 mecânico, entrada parcelinhas, de R$ 699. Tem outro 8 automático, parcelinhas de R$ 799. Vem. Siena 2010, entrada parcelinhas, de R$ 599. WhatsApp, 981 70 4163, vai. Onix 2015, completinho, LT. Entrada parcelinhas, de R$ 699. Prisma 10, entrada parcelinhas, de R$ 599. Qual carro? Qual a cor? Qual a parcela que está adequado ao seu bolso? Vem. Palio Atrativ 2013, direção vidro de trava, menos ar. Entrada parcelinhas, de R$ 699. Zero quilômetro. Todas as marcas, pronta entregue. Entrada parcela no cartão de crédito, em até 10 vezes sem juros. Picasso 2012, entrada parcelinhas, de R$ 699. Logan 2012, pro Uber também. Entrada parcelinhas, de R$ 599. Mais um Fox 13, entrada parcelinhas, de R$ 699. Feliz foi Adão, que não teve sogra, não teve caminhão. WhatsApp, 981 70 4163. Não aguenta? Bebe leite, Vila Real veio esperando por você. Vem. Vem.